Música Então gente, pra essa receita aqui do bolo pudim de mandioca cozida Eu vou estar usando esse prato de mandioca aqui Lembrando que eu já tirei aquele negocinho do meio, que eu esqueci o nome Sabe? Tirei aqui lá Aí eu vou estar usando duas xícaras, duas xícaras dessa daqui de açúcar Aqui tem seis colheres de trigo, leite e três ovos Vou estar peneirando o ovo aqui minha gente, pra estar tirando a pelica do ovo Aí eu vou mostrando tudo pra vocês aqui minha gente Então bora lá acompanhar minha receita aqui Então agora minha gente, eu vou pegar esse daqui E vou botar a peneirinha aqui Pra me estar colocando o ovo Vou estar tirando a pelica minha gente, pra não ficar com gosto de ovo E agora a gente é só esperar, demora um pouquinho, mas ele passa o pitinho Eu vou fazer aqui e eu volto com vocês Já tirei, já coloquei aqui Agora eu vou estar colocando aqui as mandioca cozidas minha gente Gente, aqui tá começando a chuviscar Mas um calor, um calor minha gente do céu Tava lavando roupa né, já catei as roupas ali, já trouxe pra dentro Mas já ficou os tapetes batendo lá E tá quente e já tá chuviscando Não sei se vai vir chuva minha gente Ai gente ó, vou colocar tudo a mandioca aqui ó Aqui caiu a agulha aqui da mandioca Ai agora eu vou colocar duas de açúcar E açúcar tá aqui Aqui já coloquei o açúcar Agora eu vou estar colocando as seis colheres de trigo que eu coloquei aqui dentro A gente vai estar apanhando aqui Ai agora eu vou estar colocando o leite Eu vou medir aqui o leite e vou ver com os que vai minha gente Eu falo pra vocês Vou colocar aqui Deixa eu ver aqui Vou colocar aqui 450 450 de leite ML de leite Gente, eu coloquei tudo aqui Agora é só bater Aí se precisar de mais leite eu coloco mais leite Bora aí bater tudo Agora essa mistura aqui Vou pôr mais um pouco de leite Vou pôr mais um pouco de leite Olha aqui pra vocês verem Tá duro né Então vou pôr mais um pouco de leite aqui Põe aí mais 350 ml de leite Vou colocar aqui Eu quero deixar meu bolo pudim bem molinha gente Aí agora coloca aqui E bora bater de novo né Pra ver se vai dar o ponto bom Aqui gente Eu estou Vou fazer o caramelo Coloquei três xícaras dessas daqui Gente, de açúcar Aí vou deixar aqui Derreter pra tá fazendo caramelo Assim que fazer o caramelo eu mostro pra vocês Aí para pôr o meu pudim bolo Vou tá usando essa forma aqui E lembrando que esse pudim bolo Ele não é cozido gente Ele é assado no forminho Tá? Aí gente, olha só Aí minha calda já derreteu aqui Coloquei uma xícara e meia de água E agora é só ir mexendo pra esperar Até derreter tudo aqui Olha só gente Eu ainda tô colocado Deixei no fogo baixo né Pra derreter bem derretidinho Aí gente, olha só Já ficou pronto aqui Meu caramelo né Agora eu vou despejar aqui na forma Gente Tá bem quente Vou despejar aqui Ficou uma bolinha ali Mas eu vou tirar depois Eu não quis queimar mais não Gente, eu não gosto muito queimado não Senão ficou Ficou muito queimado Gente, minha mistura ficou pronta Eu coloquei uma caixa de leite mesmo Eu achei que ia menos Mas não Foi uma caixa inteirinha mesmo De um litro Que eu quero meu pudim bem molinho Minha gente Olha só gente Que massa mais linda Minha calda está aqui Gente, olha só Agora eu vou tá Despejando aqui Gente Olha só gente Encheu a minha forma Gente Espero que não derrame Vou pôr tudo aqui Mas como É um bolo pudim né Não vai derramar não Eu acredito que não Né minha gente Olha só gente Ficou assim Porno Aí eu volto com vocês Olha só minha gente Já coloquei aqui Agora ele vai assar Não coloquei no fogo alto não Minha gente Coloquei aqui no 210 Mas acho que eu vou pôr no 180 Minha gente Para ele assar Para não ter perigo dele cair Como ele ficou bem cheinho Agora eu vou fechar aqui E só esperar Aí eu volto com vocês mostrando O pudim pronto Então gente Ficou pronto aqui Gente já assou Eu vou tá passando a faca aqui em volta Minha gente Vou deixar esfriar Para mim ver se eu consigo Desenformar ele Ou se não Vou deixar ele aqui mesmo Só que eu vou esperar ele esfriar Mas ficou desse jeito Gente Olha só aqui Pudim o bolo mais lindo Então gente Eu desinformei aqui Coloquei nessa outra forma grande Porque eu não tenho nenhuma travessa Para pôr Eu vou tá deixando aqui mesmo Olha só Aí ficou assim Minha gente Olha só O cheirinho aqui Tá delicioso Já provei um pouquinho Tá super gostoso Gente Ficou bem maciozinho Uma delícia Agora eu vou tá Aqui com vocês Cortando Colocando no pratinho Para vocês verem Como que ficou Minha gente Olha só Que lindo que ficou Aí gente Olha Eu cortei um pedaço aqui Coloquei aqui no pratinho E ficou assim Gente Olha só Gente Que delícia Agora eu vou experimentar aqui Minha gente Própica E aí Transcrição e Legendas por Quintal